Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu Mas levo um disco do Pixinguim assim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que lhe chamam lar O resto de tudo que fomos nós, as marcas do amor em nossos lençóis As nossas melhores lembranças E aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Vou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás Aceite uma ajuda do seu futuro amor Do aluguel Devolvo o neruda Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira e muita saudade E aquela impressão E aquela impressão De que já vou tarde De que já vou tarde Eu levo a carteira de identidade Eu levo a carteira de identidade E eu levo a carteira de identidade Eu levo a carteira de identidade